Música 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 E é por ele no fim de treinta. A gente, o Moçadinho sempre faz o doce para a Malaçaia novamente. Ela vem sempre no primeiro tempo, ela se tem a avança. A Malaçaia já repetindo o doce para a Malaçaia, no outro, ela sai para o outro e agora ela conseguiu a venida dela e é gol! O Moçadinho faz o passo no número oitenta e sete, Henrique Sucson. O Moçadinho encorregou a Malaçaia. O Moçadinho aí está pronto aqui. Alguém mudada aí. Pra Lamaçaia. Estamos aqui um dos pais dos pais doce no mundo e o que é secada. Vai pro si no oito, vai pro fazer o lobo e um descecada. Alguém entra no acabamento que dessas ativas. Veja no canse, vai pro quem a distraga mais do boi. Os pais do Foz aí para a Pauka. a gente vai ficar com a alma, ela pega o corpo com a turma de gols, ela toma primeiro a gente pode ir atrás, agora a gente vai ficar com a fala ela vai ficar com o botão da mão, 24 a 6 e ela vai avançando e... GOOOOOOOS Aplausos